Se você acabou de assistir Fale Comigo, é possível que seja com algumas dúvidas. Mia se jogou, ou foi jogada na estrada, o espírito que conversa com ela, era mesmo sua mãe? Qual o significado do canguru? Há alguma mensagem oculta neste filme? Pegue na minha mão, ufa, e vamos desvendar juntos esses mistérios, e conhecer os detalhes visuais. Explorando o verdadeiro significado de Fale Comigo, seus detalhes e final explicado. Para dar contexto e fazer sentido, vamos seguir a ordem dos acontecimentos do filme. E no fim, convido você a falar comigo nos comentários o que achou do filme. O filme começa com uma tomada longa e sem cortes, o que ó, coisa linda. Essa cena mostra o trágico destino do dono anterior da maldita mão. Ele tenta matar o irmão, e depois se mata. Um momento que prenuncia o que Mia fará com seu pai. Lembra da cena em que o suposto espírito da mãe convence Mia de que seu pai é uma entidade maligna, é a mesma estratégia que usaram para Dunket machucar o irmão. Influenciada pela entidade, Mia dá uma tesourada no pai. A protagonista, Mia, abalada com a perda da mãe, se afasta do pai e busca conforto na família de sua amiga. Esse afastamento é enfatizado visualmente, deixando o pai literalmente fora de foco em segundo plano. Mia evita encarar seus problemas. Isso se manifesta de maneira simbólica, quando ela e Riley cruzam por um canguru ferido na estrada. Surge o dilema, aliviar o sofrimento do animal, ou seguir em frente esperando que outro faça. Mia não tem coragem e escolhe contornar o problema. Guarde essa cena, ela é uma peça chave para entender o filme. Curiosa sobre um vídeo de um grupo conjurando espíritos, Mia convence a amiga a participar para ver se é real. As regras do ritual são simples, acende uma vela, segura a mão embalsamada e pede. Um espírito então aparece, e basta autorizar sua entrada. Agora é só curtir a viagem. Para fechar a porta, basta retirar a mão e apagar a vela. Mas espera, tem uma regra importante. Não ultrapassar 90 segundos. Caso contrário, o espírito ficará um tempo com você. E se morrer durante esse período, sua alma é deles. Mia ultrapassa os 90 segundos, mas aparentemente nada acontece. Será? A partir deste momento, Mia é vista constantemente junto a água, como a sombra da chuva em seu rosto. São pistas visuais de que o espírito da mulher afogada ainda está com ela. De fato, você não está. Riley, assustado com tudo que viu, passa a noite com Mia. O garoto adormece assistindo o canal Sideman. Acontece que os diretores de Fale Comigo são dois youtubers, amigos do pessoal desse canal, e já trabalharam com eles. Em uma nova reunião do grupo, os temas e motivos do filme vão ficando cada vez mais claros. As mãos, por exemplo, simbolizam conexão. O que explica a quantidade de cenas de mãos. A mão embalsamada representa uma conexão falsa. Apesar de Mia ignorar o pai, uma conexão verdadeira e significativa, ela se volta para a mão embalsamada, buscando alívio para sua dor. E aqui está uma camada ainda mais profunda. A mão embalsamada é um símbolo dos vícios, estendendo a mão para você. Enquanto alguns adolescentes utilizam por recriação, Mia em luto pela mãe é mais vulnerável a dependência. A possessão é equiparada ao uso de drogas, evidente pela cinta, o êxtase e as pupilas dilatadas. Por que alguém se arriscaria com essa mão perigosa em busca de um prazer momentâneo? A mesma pergunta vale para as drogas. Essa metáfora é reforçada em várias cenas. Você acha que isso dá câncer de boca? Ah sei lá, não fuma. Se possui riscos, pra quê? Note como Mia, mesmo testemunhando a experiência negativa de Daniel, insiste em continuar. Como um viciado, incapaz de parar, apesar de ver o sofrimento alheio. Olhe para Duckt, é o estereótipo de alguém entregue ao vício. Nos momentos difíceis, ficamos mais vulneráveis. Qual a reação da mãe após Riley se machucar? Ela fuma. Seu trauma desencadeou velhos vícios. O espírito dentro de Mia, de uma mulher que morreu afogada, simboliza uma tentativa de afogar Mia em desespero e tristeza. A música Chandelier, cantada por Mia e Riley antes de encontrar o canguru, não é uma escolha aleatória. Sua letra aborda vícios e temática suicida, refletindo os temas centrais do filme. Nessa segunda reunião, Riley participa do ritual. Desde a primeira sessão, os espíritos mostram um interesse peculiar por ele. Eles gostam de você. E usam Mia para chegar ao garoto. Atraídos talvez por sua juventude, virgindade, inocência ou falta de vícios. Quem aparece para ele, é uma falsa mãe de Mia. Uma estratégia para mantê-lo conectado além dos 90 segundos. Essa tática funciona. Mas diferente do que acontece com Mia, ao ultrapassar o tempo, a entidade tenta tirar sua vida para obter sua alma. Sem sucesso, os espíritos continuam usando Mia para tentar matá-lo. E aqui a outra coisa importante de entender. A suposta mãe que aparece para Mia, é na verdade, a mulher afogada. Perceba como ela vai se deteriorando no decorrer do filme, chegando a pingar no final. Isso porque o espírito enfraquece com o tempo. O corpo dele deve expulsar eles, quanto mais tempo passam lá ficam mais fracos. Também é possível ouvir som de água, quando a falsa mãe está presente. Outra pista é aparecer constantemente através de reflexos, borrado, simbolizando que não é a verdadeira mãe de Mia, mas sim um espírito impostor, um reflexo da mãe, uma cópia. Existe também o simbolismo do espelho ser uma janela para o mundo espiritual, falei sobre isso no vídeo de Constantine. A mão esquerda também não é aleatório, já que ao longo do tempo, várias culturas associaram a mão esquerda ao mal e infortúnio. O cerco se aperta a medida que Riley cada vez que acorda, tenta tirar a própria vida, sangue no ralo à la Hitchcock, psicose. Mia teoriza que isso está acontecendo, porque não apagaram a vela durante o ritual, deixando a conexão com o outro mundo aberta. Ela sugere realizar um novo ritual, e dessa vez apagar a vela. Gênia. A ideia não funciona, e os espíritos fazem Mia acreditar que Riley está agonizando no limbo, enquanto na verdade ele está melhorando. Mia prefere acreditar nos espíritos, e resolve acabar com o sofrimento de Riley. Mas não tem coragem, recriando a cena do canguru atropelado. Como canguru, ela tenta deixar Riley na estrada, destinado a ser atropelado pelo próximo carro. Quando ela está prestes a empurrá-lo, parece cair na real, solta a cadeira de rodas, e tudo que vemos é Mia atropelada espelhando perfeitamente o canguru. Resta a dúvida, Mia se sacrificou, entendendo que estava sendo manipulada pelos espíritos? Ou foi a amiga e irmã de Riley que empurrou ela? Analisando a cena quadro a quadro, fica evidente que a amiga chega a tempo de intervir, e joga Mia. Mia morre, e seu espírito vaga pelo hospital, onde vê Riley recuperado e feliz. Mia sem reflexo no espelho, retorna a seu sonho recorrente. Sua última visão, é seu pai entrando num elevador. O filme deixa ambíguo o destino do pai, ele está vivo ou morto? Minha interpretação, ele está morto e indo para o paraíso, simbolizado pela luz do elevador. Mia morreu com o espírito dentro dela, não sobe e nem desce, permanece presa na escuridão do limbo. O final nos oferece o ponto de vista do espírito, com a vela acesa servindo como um farol, guiando até a mão. Isso fecha um ciclo completo. A princípio a vela parece ser apenas um elemento comum em filmes de terror, mas revela-se essencial para iluminar o caminho até a mão. Assim a ordem apagar a vela e depois soltar a mão faz sentido, deixando o espírito perdido antes de soltar a mão. Ainda existem indícios de que Mia está trilhando um caminho similar ao da mãe, além de se ver no lugar da mãe após um aparente episódio de overdose, ela imita o gesto da mãe, arranhando sutilmente a porta, assim como a mãe fez antes de morrer. Fale Comigo não é apenas um filme aterrorizante, é um exemplo de que o talento e criatividade podem superar a falta de dinheiro. O filme foi produzido por dois youtubers, com um orçamento de 4.5 milhões, baixíssimo para o padrão da indústria, e arrecadou impressionantes 92 milhões. A atuação da protagonista é o ponto alto, e sua presença magnética no filme quase não aconteceu, pois a escolha de uma atriz desconhecida fez o estúdio cortar 1 milhão do orçamento inicial. E as limitações financeiras foram tão grandes que os diretores e o produtor reinvestiram seus próprios honorários para segurar a participação de Sophie. A renomada A24 adquiriu Fale Comigo após sua exibição no Sandens Film Festival, acreditando ser a cara da produtora e distribuidora. Essa foi a reação dela ao receber a notícia da compra. Já a ideia da mão embalsamada surgiu de uma experiência pessoal de um dos diretores. para aqueles que se apaixonaram por este universo, uma sequência e uma pré-sequência estão a caminho. Se este vídeo despertou o seu interesse em descobrir a profundidade dos filmes de terror, de uma pessoa. Recomendo a análise de nós, Corra ou O Exorcista. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!